Vamos lá, os Tots saíram, eu fiz um vídeo ontem, quem não assistiu, vou dar um recado rápido aqui, eu tô viajando, por isso tá meio diferente, né? O cenário, a qualidade do áudio e a imagem também, beleza? Em breve estou voltando pra casa daqui a alguns dias, então sexta-feira, acredito eu, a gente volta ao normal. Principalmente pra quem tá perguntando sobre o rumo ao estrelato. Vou tentar trazer um vídeo ainda hoje do rumo pra vocês, tá? Mas só pedindo a compreensão de vocês, porque tá um pouco fora do normal, beleza? E vamos caçar os Tots, tá? Vou pegar essa tática aqui, e é o seguinte, saíram uns Tots, não muito ainda, alguns, e tem o Modric, né? Eu quero o Modric, eu acho que ele é o melhor Tots do momento. E os Tots, os melhores, nossa senhora, o Pelé que eu tanto cacei, o homem não aparecia, resolveu aparecer agora, beleza, muito bem-vindo. Mas manos, como eu ia falando pra vocês, o Tots é o seguinte, agora tem três PlayStyle Plus, é um absurdo. E a gente quer esses caras, tá? Não tem por que não querer. Tots, 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 é a musiquinha que fez sucesso. Vamos pra cima, se eu não conseguir nesse primeiro time, eu vou aí tentar montar outro. Outro detalhe, né? Eu falei também no vídeo passado, a internet tem um lugar onde eu tô que não tá tão boa. Mas eu consegui aqui entrar no Draft Online, a gente vai tentar jogar online. Vamos botar essa jogadora aqui, francesa, muito braba, né? Também tem o Kine aqui, mas ela tomou a frente dele. Mano, essa carta dela é muito braba mesmo, tá? Porque olha só, gente, ela joga de meio campo central, meio campo defensivo e ponto esquerda. Ela tem tudo acima do 87, que é o atributo mais fraco dela, o físico. Depois é 88 pra cima, é monstro, ele tem dois PlayStyle Plus. Que jogadora, mano, que jogadora, respeita ela. Olha só o De Jong, mas aí veio a Golt. A Itana Bomat, traz ela pro time. Mas queremos quem? Os Tots, 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 que é do tempo. Varela, Kine, novamente. Essa, eu gosto desse jogador aqui, mano. Ela é muito braba, eu acho que eu vou com ela, tá? Eu vou com ela. Meio campo dominado pelas mulheres. Éder Militão, Nazag ou Delete. Complicado, hein? Complicado aqui, hein? Eu acho que eu vou de Delete. Poderia vir... Ah, já temos outros aqui. Cara, o time tá... Mano, o Draft tá bombando, velho. Fiquei alguns dias sem gravar por conta da viagem. Ainda estou viajando, como eu disse. E agora que eu tô vendo que o draft tá tipo insano. Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Mas por enquanto não veio Tots, tá? E a gente quer Tots. A gente tá sonhando com Tots. No gol que deu ruim também. Vou pegar o Kepa. Então é o seguinte. Time titular 91. Com o Pelé 97. Ok. Muito bom. Mas queremos os Tots. Ederson vem pra cá. A gente precisa de um lateral direito melhor, talvez. Opa. Mais esquerdo. Nossa, calma lá, hein. Vou garantir o direito. Zanetti. Quer ver que vai me aparecer o Cafu 94? Quer ver? Vamos ver. Não era pra ter pegado o Zanetti então, mano. Meio Cafu, pô. Aí o Zanetti vai perder a vaga. O Zanetti pode jogar de meio campo central. Mas, falando bem a real pra vocês, eu gosto daquela jogadora ali. Não sei o que eu vou fazer com o Zanetti ainda. Será que ele faz a lateral esquerda? Gross! Meu Deus do céu. Deixa eu ver o Zanetti. Calma aí. Vamos ver aqui. Ele faz a lateral esquerda? Então sai fora daí. Que time... Mano, defesa do time tá imbatível. Precisamos de um Tots. Ó, o Park de Sun quase nunca aparece pra mim também. Tem um Berk. Cara, o draft do meio campo, hein. Ó, eu vou pegar aqui o Park de Sun. A gente precisa de um tacante e precisamos de um Tots. Só um, Donnie. A gente vai matar o ataque agora. Tem o Casemiro. O Casemiro é bugado. Quem acompanhou o vídeo aqui do Casemiro bugado tá ligado. Então, ó. Vamos botar o Zola na frente. Mano, que isso. Que time absurdo. Que time absurdo. Meu pai amado. Cruyff e Pelé dos dois 97. Isso aí eu não consegui não, mano. Inédito. Ele tá caçando os... Três jogadores 97. Três jogadores 97, mano. Só falta mil meses. Aí, loucura. Aí, acabou. Mano do céu, o que que é isso? Será que a viagem tá dando sorte? Eu tenho que viajar mais. Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu tô chocado. Calma, calma, calma. Mano, mano. Gente, olha isso. Vai dar 93, gente, classificação. Não vai vir Tots, eu acho. Mas nem precisa. Nem precisa. Mano, Pelé. Cruyff e o Ronaldo Fenômeno. Eicontote. Que absurdo. Eu tô chocado ainda. Eu vou pegar o maior overall pra gente ganhar mais classificação. Vamos arrumar aqui o banco. Será que dá 93? Cara, que time apelão, gente. Tem o Cross ainda que tá no banco. E ele vai ser banco por conta de entrosamento. Tá, eu vou deixar essa jogadora aqui. A gente deixa essa aqui que é mais de marcação. Cara, que time absurdo. Talvez o mais forte que eu já montei no UFC 24. Vocês que têm a memória melhor que eu, comenta aí. Olha, família. Que que é isso, hein, manos? Que coisa absurda. Acho que não vai dar 93, não. É por pouco, hein. Cara, poderia ter dado. Iê, doniêzinho. Poderia ter mandado 90... Tem o Alisson aqui. Calma lá. Vamos ver. Ah, que pena, mano. Não deu 93. Como assim? 93, pô. Deu sim. Eu tô meio gripadão também, tá? Minha voz tá um pouco diferente, cara. Só avisando vocês. Mano, olha esse time absurdo. 93 com 100% de entrosamento. Chocado. Mano, eu tô chocado. Gente, absurdo. 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 Absurdo, absurdo. Vamos pegar o treinador. A gente já tá com o máximo. Tem até o clopzinho pra fechar com chave de ouro. Treinador mais carismático. Não tem jeito. Cruyff, Aitana, Cafu, Ronaldo, Pelé. Pelé, meu Deus, meu Deus. Tô pensando no título do vídeo. Não sei nem o que botar. Insanidade pura. O draft mais absurdo do canal. Sim, talvez seja isso. Vamos pro jogo. Ó, eu falei pra vocês, né? Eu entrei no draft online. Vamos tentar. Como eu disse também pra vocês, o local onde eu tô aqui, mano, a internet não tá aquelas coisas assim, porque eu tô gravando no Wi-Fi também. Se bem que, ó, o ping tá maravilhoso, tá? Ó, vocês viram, né? Tava... Seis foi pra cem. Vamos ver o que vai rolar. Vandersaar, Ferdinand, Gullitão, Messi. Também tem o Cruyff. Agora não tem Tots também no time dele. Vamos ver aqui, ó. Torcer pra internet ficar estável, mano. Se ficar vai ser bom. A gente já tá dando uns lagzão, ó. A gente vai ter que jogar assim mesmo. Não tem jeito. Ixi, tô encerrojado. Alguns dias sem jogar vai me custar caro. Delipe, boa. Vem cá, vem cá. Vamos lá. O cara deve estar pistola. O cara deve estar jogando na internet de padaria, pô. Tá muito ruim. Ai, quase. Olha como lagou, mano. Tá vendo? Alguns lances lagam muito. Mas não tem jeito. A gente tem que ir assim mesmo. Tem que encarar assim mesmo. Delite. Ai. Nossa, Delite foi monstro. Foi monstro agora. Agora a Itana perdeu a bola ali. Ah, não. Ai, não, né, mano. Toma gol assim, não, né? De fora da área. Mano, o Ederson não pode aceitar essa bola, né? Cara, o time é absurdo. Ai, não, né, gente? Tomar um golzinho desse. Sério, sério. Sério mesmo? Sério, qual é a chance de ele fazer um gol desse? Se eu chutar uma bola assim, exatamente assim, não vai no gol. O goleiro dele pega fácil. Aí não pode. Boa jogada. Olha o Cruyff aqui, ó. Ai, olha aí, mano. Olha aí. Como é que perde um gol desse? O Ronaldo, o Fenômeno, o Icon Tote. Ai, mais um gol perdido. Já podia ter empatado o jogo. Aí ele vai e faz um gol no contra-ataque. O Zambrote. Cuidado, cuidado. Cuidado. Boa. Dá pra pegar, hein, Ederson. Dá pra pegar. Ai, ai. Tira, 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 boa. Ele é. Ai, não. Cadê o Ronaldo, o Fenômeno, pô? O cara que tem mais arrancado aqui. Não, tá impedidaço. Tá impedidaço. Boa bola. Será que vai dar? Não vai dar, não. Deu, deu. Ai, mano, tá muito com um lag. Semana fazer um negócio demora muito pra responder. Boa bola. Passe perfeita. Ah, vai. Pô, o Ronaldo, mano, não dá. Tá nerfando o Ronaldo, pô. Sério, da onde que o Ronaldo vai perder esses gols? Descantei. Boa bola. Pate cruzado. Pega tudo, hein. Ó, ó. Tá nerfando o nosso time, velho. Tá nerfando o nosso time. Tá roubando o gol da gente. Tá roubando o gol na cara dura. Já tá difícil jogar por causa da internet. Mano, tá nerfando. Fez pênalti. Eu mandei chutar. O Ronaldo errou o chute de propósito, velho. Mas isso deu pênalti. Tem que expulsar. Vamos ver se vai expulsar? Tinha que expulsar, né? Se deu pênalti, eu ia fazer o gol. Cara, ele deu o carrinho. Só que foi pra minha sorte. O Ronaldo errou o chute sozinho. Acho que não expulsou, velho. Ixi, muito forte. Ufa. Tira a zica. Tira a zica e o jogo tá tentando puxar pra gente perder. Pelezinho. Pelezinho, draft absurdo, fez o gol. Cara, eu não acredito que não expulsou o jogador dele. Olha isso. Que entrada. Boa. Pegou um o Ederson. Ah, que defesa. Agora sim. Meu goleiro fez uma defesa que eu espero de goleiro bom, pô. O perde ainda é muito bravo. Ronaldo. Cara, o Ronaldo está nerfado, mano. O que é isso, cara? Acho que deram o time muito bom pra gente. Aí falaram, não, o Ronaldo já é demais pra esse time. Então vamos nerfar. Vamos botar um overall 80 escondido nele ali. E o cara vai achar que ele tá com o Ronaldo 95. Não é possível. Aí o Ederson aceita, mano. Ah, não dá. Como eu odeio e amo esse jogo, né? Para. Não faz combinaçãozinha assim, não. Não faz combinaçãozinha. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Passa, passa. A gente tá sendo roubado na cara do outro jogo. Na moral. Pelé, Pelé. Pênalti, pênalti. Expulsou o Lúcio. Demorou pra expulsar o Lúcio. Vamos ver. Cara, se não der amarelo, vai ser muito roubado. Vamos ver. Cara, ele não expulsou o Lúcio. Não, não é possível, mano. Tá muito roubado. Mano, ele não expulsou o Lúcio ou expulsou? A gente fez o gol. Vou deixar o Pelé ir pra lá pra provocar ele, ó. Deixar bem lentinho, que ele me provocou também. Mas, cara, se o jogo não expulsou o Lúcio... Mano, o cara... O Lúcio não foi expulso, eu acho, velho. Não tá com a menos, não. O que que é isso, velho? Apesar a Anete. Ó o Ronaldo. O Ronaldo tá meio ocupado, mano. Eu tô falando. Olha isso, cara. O Pelé faz impressão. O goleiro consegue mandar a bola de boas. Acho que... Cara... O Lúcio tem que cometer um crime pra ser expulso nesse jogo. Já era pra ser expulso no primeiro lance. Olha o Pelé. Toma. Toma lá, meu goleiro. 3x2. Finalmente na frente. Ah, vai desistir, amigo? Ah, não é possível. Ele vai mudar o time. Não é possível, né? Tava sendo protegido pela Iezinha. Agora vai desistir? Não. Ela mexeu no time todo aí. Vai vir pra cima. Boa. Ai. Ai. Quase. Boa bola. Ó o Ronaldo. Ai. O Ronaldo tá zicado demais nesse jogo. Bem, eu inventei. Mas ele tá zicado. Cruzamento agora. Ai. Tô falando. Ele tá zicado, velho. Poxa, ele conseguiu tirar essa bola de lá ainda? Acabou o tempo, hein? Acabou o tempo. Já era. 3x2 no jogo que a gente foi roubado. A gente foi roubado aqui. Olha, mano. O que? Não pode ser o causa daquele pedaço. Não dá. Não dá pra falar. Mas o que a gente foi nerfado aqui. O jogo roubando pro lado dele. Não. Não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa, não. Mas vencemos. E nosso time tava incrível, velho. Pena que eu consegui um time desse aqui numa condição não tão ideal, né? De internet. Enfim. Mas, cara. Foi um timaço. Timaço. Acho que talvez o melhor que a gente já montou no UFC 24. Botei um recorde de melhor time. Quase certeza. 93, Pelé, Cruyff, Ronaldo, fenômeno. Aitano Bomatti. Que isso? Que time. Que time. A gente teve outras finalizações e eles tiveram 8, só que as nossas foram claras, né? O Ronaldo perdeu o gol na cara ali. Um monte. E tivemos mais posse de bola. É isso, meu povo. Ganhamos. Fiquem ligados aí. Tô tentando trazer vídeo pra vocês durante a viagem. Mas, como eu já falei pra vocês, a gente volta ao normal sexta-feira. Até lá. A gente vai soltando aqui os vídeos improvisadinhos. Tá? O que der, eu tô fazendo o máximo possível pra trazer conteúdo pra vocês enquanto eu viajo. É isso. Tamo junto e até mais.